Tem sido assim nos últimos dias desde que iniciou a vacinação de idosos contra a Covid. Um carro da Secretaria Municipal de Saúde vai até a casa dos anciões que estão acamados. Neste caso, a enfermeira Thaís da Silva Correia e a técnica de enfermagem Silvana Aparecida Vegas Pinheiro foram até a comunidade do Paço da Ilha. Aqui mora seu Luiz Bernard, de 88 anos, que está acamado. De acordo com a Marilene Crescêncio, doméstica da casa, seu Luiz estava ansioso para receber a dose. Estava, bastante. Esperando? Sim. E a senhora que cuida dele acredita que agora fica melhor? Sim, com certeza. Agora vai estar mais seguro, né? Você já estava preocupada com a saúde? Com certeza, né? É vulnerável, né? Moçada de idade assim? Sim. E com a vacina melhora? Com certeza. Agora tem mais segurança tanto para ele como para a gente, né? Antes de receber a vacina, seu Luiz confessou que teme essa nova doença. Tenho medo, sim. É? É. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. E agora com a vacina fica melhor? Eu acho que de certo vai valer, né? Alguma coisa. Enquanto conversava comigo, os dados são anotados para controle da secretaria. A técnica da enfermagem prepara a dose da Coronavac para ser aplicada. Com todo o carinho, imuniza seu Luiz. Tudo bem? Tudo. Pronto. Acabou. Foi tranquilo aí, seu Luiz? Sim. Não teve dor? Não, um pouquinho mais. Nem sangrou. Estando imunizado, tá bom, né? Ah, sim. Sem corona? Sim. Tenho fé em Deus. E na vacina? Na vacina. Que maravilha, seu Luiz. Primeiro a Deus, depois na vacina. Segundo previsão da Secretaria Municipal de Saúde, há cerca de 30 idosos que vão necessitar da visita no interior. Até agora, 12 já receberam a vacina. Eles estão aguardando com bastante esperança a vacina, eles mesmos estão vindo atrás, perguntando, pedindo informações. Os familiares têm procurado bastante unidade básica de saúde, né? Para saber quando começar a vacinação, eles estão bem esperançosos. E para aquelas pessoas que têm idosos no interior, repete de novo, como é que devem proceder? É, daí vem fazer o agendamento pelo telefone, 984-21-4088, a gente faz o agendamento.